E um ciclista de 34 anos morreu depois de ser atropelado por um carro na avenida Badibacite. Isso foi ontem em Rio Preto. Quem tem as informações pra gente ao vivo e já está lá é a repórter Carla Esquizato. Carla, boa tarde pra você. O corpo já foi liberado pro enterro? Oi, Casa Grande. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Já foi liberado sim, viu? O corpo de André Luiz Falck está sendo velado neste momento no cemitério São João Batista, aqui em Rio Preto, e deve ser enterrado no final da tarde de hoje. Segundo a polícia militar, André foi atropelado por um carro dirigido por um jovem de 20 anos de idade. De acordo com o motorista do carro, que vinha da rua Pedro Amaral e entrou na avenida, ao abrir o semáforo, ele fez a curva e atropelou o André, que vinha na contramão de bicicleta. A vítima chegou a ser socorrida e levada pro hospital de base aqui de Rio Preto, viu, Casa Grande? Mas não resistiu aos ferimentos. Eu volto com você. Tá certo, Carla. Obrigado pelas informações. Infelizmente, não é mais uma pessoa vítima aí do trânsito violento aqui na nossa região. Uma boa tarde pra você, Carla.